É que é o do livro 2? Ah, nós estamos no livro 2. Ainda não começamos o 3. Ok. Apareceu agora? Apareceu. A Lina não foi buscar ainda, porque eu fiquei sem carro. Estava na oficina. Nós vamos começar a semana que vem. Essa semana também vai esperar o 2. O Robert buscou ontem. Hoje eu ainda não tive tempo de ir lá. Ah, não. Tem até sexta-feira. Até segunda, né? De manhã. Ainda dá para buscar. Beleza. Então vamos lá. Enzo Miguel. Está aí? Está aí, Enzo Miguel. Enzo, nós estamos na letra D. Era o Davi Luca. Mas como ele não chegou, vamos passar para a letra E. Você gostaria de fazer oração hoje, Enzo? O Enzo não está... Então vamos lá. Tenho duas mãozinhas que prontas estão Para fazer boas coisas de bom coração Cinco dedos nessa mão. Cinco dedos nessa mão, outros cinco nessa outra e as duas juntinhas para fazer oração. Vamos fechar os nossos olhos e acompanhar a oração do amigo Enzo Miguel. Pode ir, Enzo. Pode ir, Enzo. Agora, para sempre. Amém. 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 Aleluia. Boa tarde, coleguinha. Como vai? Eu vou bem. Eu estou bem. Boa tarde, coleguinha. Como vai? Eu vou bem. Eu vou bem. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, coleguinha. Como vai? Eu vou bem. Ô, Isaac. Pode ir no banheiro. Pode. Vamos lá. Nossa aula hoje é de português. E eu acho que tinham com a convidada, mas ela ainda não chegou. Acho que ela está atrasada. Deve ser que ela vai chegar depois, né? Então vamos começar a nossa aula. Quem sabe a convidada chega aí no meio da aula, vai saber. Vamos ver. Vamos lá. Página 90. Ei, Juju. Nossa, oi. Eu já sei quem é a convidada. É. Pois é. Ela avisou. Ela avisou que ela ia vir hoje. Né? Mas ela está atrasada. Não chegou até agora. Ah, convidada. Não me diga que é você de novo com aquela vontade de chacalzinho. Não, acho que não. Vamos lá. Página 90. Comentário de leitores. Qual? Nos jornais... Ok. Aí ela sai e volta. Isso. Nos jornais, o leitor pode fazer comentário sobre as notícias e reportagens que foram apresentadas. Nós falamos... Página 90, Braia. Boa tarde. Português. Nós estávamos falando sobre as revistas. E nós falamos que as revistas tinham um espaço. Lembra? Que o leitor podia ir escrever. Né? Lembra que teve um comentário da revista? Agora nós vamos ver que nos jornais, os leitores dos jornais também podem fazer comentários. Acompanhe a leitura dos comentários de alguns leitores que fizeram após ler uma reportagem dos museus. Aquela reportagem lá do museu que tinha... Que falou até que tinha um museu que você nadava para visitar, que você entrava e mergulhava. Vamos ver, ó. O Pedro conversando com o jornal Joca e o Davi. Então, são três pessoas aí, ó. O Pedro Oliveira, o jornal Joca, que é o jornal que nós estamos falando, e o Davi Costa. O Pedro disse assim, alguém me dá de presente uma ida ao Museu do Miojo? O jornal respondeu, tomara que você consiga visitar algum dia, Pedro. O Davi falou assim, museu subaquático, museu com arte 3D, só falta um museu da vaca. O jornal respondeu, rá, 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 rá. Davi, esse seria legal, hein? Então, ó, o Davi falou que poderia existir um museu. Por que você acha que a letra U, na palavra museu, repetiu várias vezes? Quem acha aí? O que vocês acham? Pode falar. Tia, eu acho que é por causa da vaca. A Maria Alice está falando, então tem que esperar. Depois da Maria Alice, o Bernardo. Fala, Maria. É porque ela falou mu, igual de vaca. Isso, e você, Bernardo, por que você acha? Por causa da vaca. Por causa da vaca, né? Porque a vaca faz mu. Por isso que ele falou a palavra museu com vários usos. Agora, você vai colorir. Na verdade, circular, não é colorir. Circular, pode usar o lápis que você quiser. Qual dos colegas que você mais gostou do comentário? O comentário do Pedro, que pediu uma ida ao museu, o Pedro, é esse de verde. Lá na atividade número 8. Ou o do Davi, que falou do museu de vaca. Qual que você achou mais interessante? Você vai circular o que você gostou. Agora, eu vou abrir aqui, para eu conseguir ver. Todo mundo. Eu quero que levantem a mão para mim. Quem gostou mais do comentário do Pedro, que é o do museu de miojo? Quem gostou mais do do Pedro? A Malu, o Davi, a Naira, o Enzo, a Anilaura, o Benício. Agora, quem mais gostou do museu? Que é o comentário vermelho, do Davi Costa. Oi? O Bernardo, o Braia, a Sofia, o Caio. Eu gostei do comentário. A Emanuele. Isso. Então, você tinha que escolher o que você mais gostou. O verde. Oi? Eu gostei mais do vermelho. Isso. A tia pediu para levantar a mão. Muito bom. Então, eu gostei mais do vermelho também. Então, vamos lá. Próxima página. Porque a atividade número 9, nós já falamos por que a letra U está com vários usos aí. É porque o som da vaca é esse. Não é? Então, vamos passar aí, ó. Agenda cultural. Página 91. Vira aí o seu livro para a próxima página. Alguns jornais costumam apresentar uma agenda cultural para divulgar eventos do bairro, da cidade ou região. Então, alguns jornais têm uma agenda. Ele coloca lá algumas datas de algumas coisas que vão acontecer naquele bairro onde o jornal está ou na cidade. Algum evento, alguma festa, algo interessante para que as pessoas que moram ali possam participar. Acompanhe a leitura de uma dessas divulgações da agenda. Agenda cultural. Está lá na parte do site de eventos. Olha, a palavra eventos, ela está com a letra maior, mais larga, em negrito e escura. Porque clicou nela. Então, em eventos, está lá assim, ó. A Biblioteca Pública do Paraná promoverá, no mês de maio, a oficina de origami. Abraços dobrados. Os encontros... Oi, Malu. Esse é onde está escrito a ventos. No retângulo azul. Isso. Os encontros acontecem nos dias 24 de 9 da manhã ao meio-dia e no dia 25 de 14 horas, 2 horas da tarde, às 17, 5 horas. Na sessão infantil da biblioteca, podem participar as crianças de 7 a 11 anos. As inscrições devem ser feitas no local. Ao limite de 20 crianças. Então, avisou que vai ter um evento que é só para crianças, que vai acontecer em dois dias, com os horários. E que só pode grupos de 20 crianças por vez. Alguém aí sabe o que é um origami, que é a oficina que as crianças vão participar? Alguém sabe o que é um origami? Sabe mesmo, Miguel? Pode falar. Ante, eu sei. Peraí, deixa eu ver se o Enzo quer falar. Você quer falar, Enzo? O que é um origami? Não? Então, pode falar. Quem falou aí, eu sei. É o Braia? Quem falou, eu sei. Origami é de papel. É o de papel. E como é que é feito esse origami de papel? Alguém sabe? Pode falar, Bernardo. Está dobradinho. Dobrando. Dobrando. Bonequinhos que a gente faz de papel, que a gente vai dobrando, aí forma um bonequinho de origami. Isso. Você até fez um sapo. Quem é que fez um sapo esses dias? Foi você, Bernardo? É, foi eu sim. Isso. Então, é uma dobradura de papel. Só se usa o papel dobrado em várias vezes. E ele é transformado em animais e outras coisas. Objetos. São só dobraduras com papel. Não usa mais nada. Não usa tesoura. Nada disso. Só o papel dobrado. Então, as crianças vão aprender, nessa atividade, uma dobradura. Agora, nós vamos marcar com lápis vermelho. Com lápis vermelho. Vamos lá. Nós vamos marcar aqui, nesse texto, a parte que fala quem pode participar do evento. Quem é que pode participar do evento? Quem é que lembra? Crianças. Isso. Muito bem, Maria. As crianças. Então, aqui, ó. Deixa eu trocar meu lápis. As crianças são as que podem participar. Está aqui, ó. Crianças de 7 a 11 anos. Então, você vai marcar essa parte aí no seu livro. As crianças de 7 a 11 anos. Lápis de cor. Lápis de cor. Você pode circular ou colorir do jeito que você preferir. Tá bom? Então, ó. O origami é uma arte japonesa de dobrar papel. Sem corte. Sem colagem. Ok. É qualquer cor? Pode ser o vermelho. Então, é uma dobradura. Não usa tesoura. Por isso que é um evento para crianças. Não precisa de usar tesoura. Não precisa de usar cola. Só o papel. E para ficar mais bonito, os papéis coloridos ficam... Chamam mais atenção. Mas pode ser feito com qualquer papel. Branco, jornal, de revista. O papel que você tiver. Agora, nós vamos mudar de página. O evento que está sendo divulgado, você vai colorir. Você pode usar a cor que você quiser agora. Vou usar aqui o amarelo. Qual o evento que está sendo divulgado, Enzo? Responde para mim. É uma oficina de origami ou uma festa do sorvete? Uma oficina de origami. Isso. Então, vocês vão colorir o primeiro retângulo. Onde está escrito uma oficina de origami. Na próxima, nós vamos usar o lápis vermelho. Na próxima atividade. Na atividade número 11. Oi, Davi. É para desenhar o coração aqui? Perto do gato. Não. 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 Nós estamos na número 11. Aqui em cima, antes do gato. Vamos lá. Agora, de lápis vermelho, nós vamos descobrir onde está faltando espaço nas palavras. Olha, a primeira palavra é A. Está certa? A segunda palavra é biblioteca. Está certa essa palavra? É A. Qual a gente vai citar? 92. Essa daqui, ó. Tia. Tia. Não consigo ver. Quando a tia está usando a tela, não consigo ver. Quando a tia está escrevendo na tela, eu não consigo ver você. É a página 92. Oi, Malu. Quando eu estava... Eu nem tinha começado de colorir, você já passou para a atividade 11. Aqui, ó. Você acha... Volta aí. Voltei. Achou? A cria? Eu estou pintando aqui a outra atividade, a atividade que eu tenho. Ah, essa aqui? É. Essa? Estou fazendo. Tá bom. Então, eu vou esperar mais um pouquinho. Oi? Terminou, Malu? A página mesmo? Sim. 92. Posso ir, Malu? Para o próximo dever? Agora pode. Então, tá bom. Então, ó. A primeira palavra é A. Está certa. A segunda palavra é biblioteca. Também está certa. A próxima palavra é pública. A próxima palavra é pública. A biblioteca pública. A biblioteca pública. Também está certa. A próxima palavra está Dó Paraná. Dó Paraná. Dó Paraná é junto? Dó Paraná é junto? Essa palavra? Eu falo, eu escrevo Dó Paraná? Será que eu escrevo assim? Não. Isso, eu não escrevo. Então, aqui, eu preciso de um espaço. Porque a palavra é dó e depois a palavra paraná. E aí ficou a biblioteca do paraná. Agora está certa. Promoverá é outra palavra. Depois, no mês de maio, a oficina, abraços dobrados. Eu escrevo abraços dobrados tudo junto desse jeito? Os abraços sempre são dobrados? Eu escrevo junto, primeiro ano, abraços dobrados? Tudo junto? É uma palavra só? É uma palavra só. Abraços dobrados? Não. Não é uma palavra só. Abraços é uma palavra. Dobrados é outra palavra. A palavra dobrados eu posso usar em outras palavras. Para formar outra frase. Então, eu posso falar que eu estou dobrando uma roupa. Que não tem nada a ver com abraços. Abraços é uma palavra e dobrados é outra. Então, só teve que separar duas. Que é a do paraná e a do abraços dobrados. Sim, não pode falar uma coisa. Ok, pode falar. É para colar a palavra? Não, é para fazer... Está vendo que eu fiz um risco? Depois da letra D? Depois da letra O? Aqui, ó. Isso. Isso. Você vai fazer um risco para separar. E aqui, ó. É depois da letra S. Tá. Agora, essa atividade está muito fácil. Você vai ligar para formar um gatinho. Nós vamos ligar começando no alfabeto. A, B, C, C, E, F, P, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E eu já fiz há muito tempo. Muito bem. Quem quiser colorir, pode já colorir. Na verdade, eu fiz ontem. Foi. Tem que fazer atividade no dia. Tá? Vamos fazer um origami? Ligue os pontos abaixo. Segui na ordem alfabética. Descubra qual animal você vai construir. Tá? Então, olha. Nós conseguimos ligar aqui o origami. Formou um gatinho de dobradura. Agora, você vai virar para a página 93, que ela já está aqui, ó. Você já sabe o que é um jornal mural? Alguém já viu um jornal mural? Um mural com jornais, partes de um jornal? Alguém aí já viu? Esses tipos de jornais são muito comuns nas faculdades. Oi? Passa no banheiro. Pode. Esses tipos de jornais são muito comuns na faculdade, nas escolas, porque todas as informações ficam ali. Existem até escolas que cada sala tem o jornal da turma, onde é anotado todas as informações. Por exemplo, o dia de uma prova, o dia de um evento especial. Aqui tem uma foto da turma, a quantidade de alunos, a atividade que pode ser feita naquele dia, notícias da escola, os aniversariantes. Lá na educação infantil, vocês viam muito isso. Lá na sala tinha um painel branco, cheio dessas informações, que vai mudando à medida que vai passando o tempo. Por exemplo, quando vocês faziam uma atividade legal, lá na sala da tia Kathleen ou da tia Rebeca, quando vocês faziam uma atividade juntos, direto ficava colado lá no mural branco, a quem lembra? Do mural branco que tinha na sala, que vocês faziam atividade juntos, colocava ali. Isso é um jornal da turma. Agora, nós vamos circular. Você viu que no jornal de papel, há sessões. No jornal da turma, também há sessão. E nós vamos encontrá-las aqui, ó. A primeira sessão é a foto da turma. Desse jornal. Na segunda sessão, tem sobre a turma, que é a informação de alunos, as atividades preferidas. Na próxima sessão, tem a notícias da escola. Depois, tem os aniversariantes daquela sala. O que? Curiosidades. Passatempo. E, por último, a agenda de atividades. O que eles vão fazer dentro daquele mês ou daquela semana? Você vai circular da cor que você quiser. Pode falar, Davi. Ô, tia. Oi. Você sabe o gato? É pra colorir na cor que quiser? Sim. Na cor que quiser. E a atividade, a última atividade dessa página, que é da página 93. A única atividade que nós vamos fazer aqui é essa. Ô, tia, o que é pra circular? Olha aqui, eu circulei de vermelho, achou? Circulei de vermelho. As palavras, tá vendo elas aqui? Agora eu consegui ver, agora eu consegui ver. Viu? Agora se curte, é uma boa. Olha aqui, pra você ver. O que é que nós... ... ... ... ... E aí E aí E aí E aí É, ficou ótimo Eu já terminei Eu fiz a sua cor Opa A companhia tocou Tá terminando aí, primeiro ano? Minha companhia tocou Eu acho que é a Chapeuzinho Será que é ela? Termina aí, quando vocês vão terminando eu vou lá Quem sabe é ela, né? Ela está atrasada Eu acho que é a Chapeuzinho Enquanto a Chapeuzinho está ali demorando Vou deixar uma coisa, Caio O Caio Sabia que perder tanta diversão é um crime? O que é? Sabia que tanta diversão é um crime? O que é que é um crime? Eu vi isso no filme No primeiríssimo filme dos Minions Primeiro Não é o meu novo favorito mundo É o primeiríssimo Ah Você acha que é a minha nova convidada? Eu acho que é o lobo mau Ou a Chapeuzinho Eu acho que é o lobo mau Ou a Chapeuzinho Eu acho que é o lobo mau Eu sou o Zuclos A Chapeuzinho Gente A convidada está muito atrasada Ah, foi a pingelão forte Eu vou te mandar alguma coisa Eu sei que ela tinha Eu sei que ela tinha Eu sei que ela tinha Eu sei Ela sumiu Oi, primeiro ano Eu estou cansada Porque é no quarto andar Subi muitas escadas Nossa, que trabalho Acho que eu vou até lá na cozinha Beber uma água Traz uma água, por favor Não, não dá não Vocês viram que eu estou de capa nova? Estou de capa nova Da outra vez que eu vim aqui Vocês iriam me trocar de roupa Falei, então eu vou de capa nova Para ver se eles entendem Que eu sou a chapazinha vermelha Não sou verde Tem laranja Tem que colocar Ah, o microfone Peraí que eu tenho que colocar o microfone Aí, coloquei Então, eu vim, né? Vim com a minha cesta Mas agora minha cesta Ela mudou Minha cesta não cabe mais doce, não Por quê? Eu vim com as duas Por quê? O álcool Para chegar aqui é uma viagem Aí agora a gente tem que andar Com álcool em gel Para passar nos lugares Tem que ter álcool para espirrar nas pessoas Que fica querendo chegar perto da gente Tem que ter também Um paninho de bactérias Porque se eu precisar sentar Eu tenho que vir Para o lugar que eu vou sentar Tem a minha máscara Que eu pus água sanitária E ela ficou rosa Eu fui lavar ela, coitada Aí eu pus água sanitária E ela era vermelha Ela ficou rosa E também Eu achei até a minha mão, né? Porque o álcool fica Meio pregué Aí não, não, não Não, não Não, não Como é que é? O chapazinho O chapazinho Você não acha muito da galera, não? Muito o quê? Não entendi Ele disse muito sagarela A pessoa que quer falar muito Porque meu tempo Diz que você tem aula Depois dessa aqui Eu não posso demorar não E eu tenho muita coisa para contar Eu vim lá na floresta Levei vários dias para chegar aqui Eu avisei que eu vinha sexta-feira Eu levei sábado, domingo, segunda, terça Cinco dias para chegar aqui E disse o meu horário Eu cheguei atrasada O chapazinho O chapazinho Você queria pegar os cartazes Que você pediu? Vim falar uma coisa Vim falar sobre os cartazes Eu preciso falar Olha Eu fiquei muito feliz Com quem mandou os cartazes Mas também fiquei muito triste Porque eu só recebi Dezoito cartazes E nessa sala Tem muito mais E outra coisa Maria Alice Você colocou o cartaz com o meu nome O meu nome não Era o seu nome Eu não tinha que dar docinho para ninguém não Quem vai pagar o docinho É você Eu já risquei lá Coloquei Maria Alice Porque não fui eu que fiz Você tem até policial nessa sala O Davi Elbert Cadê o Davi Elbert Sua roupa de policial? Porque o Davi Elbert Colocou lá Que ele era policial Eu falei Não, eu tenho que ir lá descobrir Que dia que o Davi virou a polícia Porque ele Colocou lá no cartaz dele Que ele era policial Oi, chapazinho vermelho Eu quero te contar uma coisa Tem que ser rápido Pode falar A sua máscara rosa Parece no dia Que você veio Nos visitar E quase todas as meninas Quiseram te trocar Para a rosa Por isso que eu fiz uma roupa Novinha, ó Novinha minha roupa Vermelha Flores vermelhas Eu amei Eu vou até ter colocado Flores É, chapazinho Era melhor você ter colocado Só flores vermelhas Porque vermelhas É a flor favorita Verdade Mas tinha uma roupa Mas tinha uma roupa Uma das outras Eu ia ter colocado Oi Eu vou ter a sua música Minha música? Qual que é a minha música? Pela estrada fora Eu vou bem sozinha E levar esses doces Agora é algo em gel que eu levo Ela mora longe Caminho e deserto E uma passeio aqui Por perto Ah, bom você ter falado Malu do Lobo Mau O Lobo Mau Graças ao primeiro ano Foi encontrado O chapazinho Conseguiram Chapazinho Cheguei em todas as árvores Vocês acreditam Que a Júlia ou dela Com a árvore? Tudo A Júlia já mandou até uma árvore Junto com o Bela A Júlia tá aí? Chapazinho Oi Sim Aqui Oi Júlia Recebi o seu com árvore e tudo Plantei a árvore lá na floresta Foi ótimo Recebemos até uma mudinha de planta Oi Aqui Quer me perguntar uma coisa? Pode Aqui Quanto tempo demora pra chegar aqui? Cinco dias Contei lá no começo Cinco dias Demorou pra eu chegar aqui Eu só tenho agora dez minutos Eu preciso falar uma coisa muito importante Já que vocês me ajudaram Eu preciso de outro favor de vocês Agora Nós precisamos espalhar a notícia Que o Lobo Mau foi encontrado E aí Eu trouxe pra vocês Um pedaço do Jornal da Floresta O jornal se chama Correio da Floresta E a história que vai sair no jornal É a história do caçador Herói que salva a vovozinha e a netinha E aí você vai colocar o desenho do caçador Bem bonito, hein? Porque esse desenho vai pro jornal Por favor, né? Eu não quero ver desenho Porque senão eu vou passar vergonha lá no jornal Por favor Você vai desenhar o caçador salvando a vovózinha Do lobo mau É a minha vez Onde eu vou fazer? Só um minuto Sim E você vai escrever Como é que o caçador salvou a vovó e a netinha E eu vou vir para ouvir a história Eu vim da outra vez para ouvir a minha história Agora eu vou vir para ouvir a sua história Do caçador salvando a vovózinha Fala, Davi Albert Se você precisar de um policial É só ligar o meu número É, eu vi lá Você virou policial agora Agora é policial Davi Albert Fala, Malu Malu A minha co-preferida é a mesma co-preferida que a sua Vermelha Vermelha? Fala, Maria Alice Ô, chapazinho Tia O lobo mau foi preso? Foi preso Ele foi preso Graças ao anúncio de vocês Ele foi encontrado preso O caçador conseguiu pegar ele E foi preso E agora nós vamos publicar no jornal essa notícia Para que todos da floresta Descubram que o lobo foi preso Então por isso que eu preciso da ajuda de vocês Para que todo mundo Caça Consiga ver a notícia, né? Porque lá na floresta Assim, a gente ainda usa o jornal Sabe? Não tem muito assim Computador Televisão A gente ainda usa assim Por isso que eu pedi ajuda Porque era muita árvore, né? Para eu fazer sozinha Aí dava muito trabalho Aí eu fui pedir uma ajuda para vocês Fala, Emanuele É... Sabia que antes de ontem eu não estava agitindo as aulas É, mas que bom que você está aqui Então, ó Eu preciso da ajuda de vocês Mas não é hoje que eu fiquei sabendo Que vocês vão ter prova de português Aí a Tia Linha falou que não pode não Então, eu flarquei com ela Eu vou embora, né? Porque eu não posso ficar esperando Porque vocês vão ter prova De português sexta-feira Então eu vou embora lá para a floresta Vou avisar lá todos os animais Que o primeiro ano vai fazer a notícia do jornal Vai primeiro ano? Vai ser só 18 ou vai ser todo mundo do primeiro ano? Todo mundo! Ah, então tá Então eu vou avisar lá para os animais do jornal Que eu vou vir buscar a notícia quarta-feira Tá bom? Se eu não conseguir Se eu não conseguir vir quarta Ai, que vocês têm prova Ai, vocês têm prova quarta-feira Vou ter que marcar outro dia Então eu vou combinar E aí eu vou avisar para vocês, tá? Mas hoje não vou poder deixar lá Porque tem a prova para vocês estudarem E aí, então Vai ficar lá na plataforma depois Para você fazer E eu vou escrever lá O dia que eu vou vir ver essa história aqui, ó Do jornal, viu? Então eu vou embora Para a floresta Mas eu volto Semana que vem Quero tudo pronto, hein? Que eu preciso ir embora levando os papéis Tem gente que falou lá que fez Não acredita Não adora uma Chapeuzinho Oi, Malu Por que você está com o anel com a letra A? Porque eu peguei emprestado Porque, olha, minha unha vermelha Eu peguei emprestado Eu esqueci os meus lá na floresta Aí eu peguei emprestado Foi ficar com a mão mais bonita, né? Porque fica muito feio Porque a unha está igual da tia Aline Eu estou na casa dela Eu pus ela lá para fora Para eu falar Eu vou ter que desprender ela Porque ela está presa Para ela voltar da aula Porque se ela descobrir que eu estou aqui até agora Ela vai brigar comigo O que você está com essa roupa E o chapéu vinho? Está calor, viu? Eu tenho que arrumar uma roupa de chapéuzinho mais fresca Porque está quente Quando eu estava vindo, estava fazendo frio Mas ontem, quando eu estava quase chegando aqui Começou a fazer um calor Eu preciso arrumar uma roupa mais fresquinha Uma camiseta de chapéu Eu acho que eu vou fazer Vou mudar meu nome para camiseta vermelha Porque o negócio de chapéu já está calor demais Aqui Você tem certeza que vai mudar o seu nome? É, eu estou pensando ainda Porque se voltar a fazer frio Eu não posso usar camiseta Eu tenho que usar o capuz de novo Aí eu não sei ainda o que eu vou fazer Então, combinado o primeiro ano Posso avisar que os animais da floresta Que vocês vão fazer o jornal Mandar foto para pregar E entregar aos moradores da floresta? Tá, mas tá combinado, hein? Eu vou ouvir semana que vem Mas antes eu posso fazer uma pergunta? Pode, só um minuto Semana que vem eu vou ouvir Para ouvir a história E vou levar foto Para os moradores da floresta Verem a notícia Fala, Maria Alice Aqui, eu ainda não acredito Que eu vou fazer prender a história Tinha o quê? Você prender a Tia Aline? Não entendi nada Eu não acredito que você prender a Tia Aline Só prendi Eu preciso assaltar ela Ela está presa Eu vou embora, viu? Eu sou o primeiro ano Capl renho Caplão renho Caplão renho Caplão renhe